O Céu trabalha com escalada em rocha e indoor. Ele foi desenvolvido em 2010, temos 12 anos de projeto social, e nós trabalhamos com jovens e mulheres moradoras de favela do Rio de Janeiro e que estão em vulnerabilidade social. A gente recebe jovens de várias comunidades do Rio de Janeiro e a aula começa com uma roda na nossa parte de cima e aí a gente tem uma conversa com eles para saber como foi o dia e tal. Depois a gente faz um aquecimento, vai para o escalado. Aí eles passam lá uma hora e meia, duas, escalando, aprendendo a se relacionar, aprendendo a ter foco, coragem, aprendendo os movimentos, trabalhando a memória e depois a gente sobe com eles e tem uma roda na qual eles escrevem um diário sobre o que eles aprenderam, o que eles sentiram. Então tem esse trabalho mais internalizado lá em cima. Eu vim de projeto social, sempre fui atleta, e aí eu cheguei no Rio, trabalhei com outros projetos sociais e encontrei o Céu. Quando eu cheguei no Céu, eu estava começando a me tornar escaladora e estava entendendo o que a escalada propunha para um ser humano e fiquei super interessada em trabalhar com os jovens. Eu sou voluntária e eu acredito muito, vejo muita mudança desse projeto na vida dos alunos. Eles chegam com uma autoestima um pouco mais baixa e começam a ter mais autoconfiança, mais abertura, começam a conversar mais, tem mais entrosamento. Então esse tipo de atitude na vida deles faz muita diferença, porque a gente precisa de investidores que entendam este lugar do sensível, do pequeno, de como a gente consegue trabalhar a longo prazo e para isso a gente precisa de um apoio de você.